Três perfumes baratinhos que parecem importados caros. Incandescence da Avon, um floral bem princesinha que lembra o Chance Out and Red Chanel. Surrealmente que da Avon, esse tem um doce de leite delicioso e lembra o Good Girl Leger de Carolina Herrera. Patrícia Bravanel Essence parece um doce de pera caramelizada e lembra o Labelle de Jampo Gaultier. Segue aí pra mais dicas!